Fala minha galera, olha só, eu acabei de gravar aqui um vídeo e agora eu vou extrair, estou aqui com a câmera, para quem não conhece eu uso essa câmera aqui para gravar meus vídeos, que é uma Canon SL2, muita gente está me perguntando aí como é que eu faço minhas gravações, eu vou fazer um vídeo, então se você é inscrito do meu canal aqui, você pode aguardar, se você não é inscrito, se inscreve, porque eu vou, essa semana já vou fazer um vídeo mostrando meus equipamentos, como eu gravo e tal, as câmeras, o programa aqui, você tem uma ideia, eu acabei de gravar agora uma música, faça aquela música passando as partituras, que provavelmente você já viu aí no meu canal, olha só que música show de bola, provavelmente você conhece, vou mostrar aqui para vocês E aí galera, estão gostando não, para quem não conhece meu estúdio, aqui é o lugar onde eu me escondo, mano, olha o que tem aqui, eu quero que eu uso, eu uso essa softbox, aí tem outra softbox, tem aqui um teclado, de vez em quando meu tio vem aqui, E faz alguns playbacks para mim, a gente faz alguns vídeos, você pode acompanhar no canal, aqui eu tenho um dos cenários, mano, aqui eu acendo a luz, faz um dos cenários, tá, aqui tem uma TV, aqui já é outro cenário, provavelmente você já viu esse cenário aqui nos meus vídeos, Porque aqui é uma parede, que eu coloquei esses troncos aqui, ó, tem espuma também por causa da acústica, aqui é o cenário principal que eu gravo meus vídeos, aqui, ó, tem esse nicho que eu mesmo inventei, mano, com essas lâmpadas aí, tem meu leão aqui, ó, e aqui tem um monte de bagulhada, aqui tem umas prateleiras que eu coloco, aqui, quando é Natal, eu deixo essa arvorezinha aqui, saindo nos vídeos, E aqui, mano, ó, o microfone que eu uso, condensador, eu uso uma mesinha aqui, ó, que tá um pouco bagunçado, mano, uso a mesinha de som, que vai na interface que tá ligada ali embaixo, e aqui é o meu microfone, que é valvulado, como eu acabei de falar, um condensador, é, ar-condicionado, porque ninguém aguenta o calor, tem ring light também, pra melhorar a luz, às vezes eu uso mais pra suporte, e pra mais pra enfeite, aqui, meus tripés, das, da câmera que eu uso, e... Mano, é aqui que eu me esconto, cara, olha só, daqui, é aqui, ó, ó, no teto tem acústica também, pra aí o som não ficar ruim, não dá muita reverberação, mas eu prezo muito cenário, cara, e iluminação, isso é muito importante, independente da, independente de câmera que você use, mesmo que você grave com o celular, o legal é você ter uma boa iluminação, e um bom cenário, isso aí, sem dúvida, principalmente iluminação, iluminação conta mais ainda do que o próprio, até do que o próprio cenário, e um bom áudio também, tanto na fala, quanto na gravação, o áudio é muito importante, tá bom? Então, galera, fica aguardando os próximos vídeos aí, beleza? É, até mais, fui!